Porque Higienópolis é a cidade da higiene, é a polis da higiene. E o bairro representa este ideal de transformação da cidade. São Paulo é o primeiro bairro, que eu saiba, do nosso país que teve o nome higiene colado em si. Essa talvez seja o maior emblema de quanto a cidade assume essa identidade civilizadora a partir da higiene, do controle do corpo, do controle das casas e do controle dos bairros. E é claro que os postais vão reforçar isso. Casas isoladas no lote, casas grandes, com jardins cuidados, com separação muito clara entre rua e casa. A ideia de uma cidade burguesa e dos bairros a oeste de Paris, que era um modelo para nós e para vários outros lugares do mundo. Antes dessa noção de higiene, mas dentro da noção de modernidade, está o próprio bairro dos Campos Elíseos, que representa construções isoladas no lote, que era a proposta dos empreendedores, não é, Norte e Mainglete, mas que nem todos os proprietários cumpriram. Era um tecido urbano que já chegava com infraestrutura. E, portanto, novidades como o fornecimento de água, como a própria arborização urbana, e o calçamento das ruas que evitava tanto pó na cidade, a dispersão da poeira, tudo isso já são traços de uma intenção de ordenar a cidade, mas que, claro, na década de 90, que é uma década em que várias instituições ligadas à saúde são criadas no estado de São Paulo. O Instituto Sorum Terápico, o Instituto Butantan, o Hospital de Isolamento, que é o Hospital Emílio Ribas hoje, a própria escola de odontologia, e farmácia e odontologia eram juntas ali no Bom Retiro. Todas essas instituições representam essa vontade da cidade de crescer com saúde. E São Paulo tem uma marca fundamental nesse processo, que São Paulo escapou na década de 1890 e já também no final da década de 1880 as grandes epidemias de febre amarela que assolaram o estado de São Paulo. Campinas foi uma cidade devastada, assim como muitas outras no interior. Meu avô, por exemplo, morreu em Araraquara, de febre amarela, num momento em que morreu tanta gente que tiveram que criar um outro cemitério na cidade. O cemitério antigo, de uma hora pra outra, ficou lotado, de tanta gente morta. E a febre amarela graçava também muito no litoral. Fora isso, variu lá. Havia outra espécie bubônica também, né? Mas a febre amarela foi especialmente domática em São Paulo, na década de 90. E a cidade de São Paulo não teve febre amarela. Então era considerada a cidade ideal, né? A cidade sadia, enquanto todas as outras tinham montanhas mortas. O Instituto Emílio Ribas também vai ser criado pra pesquisa científica na cidade, nessa década de 90, no começo dos anos 1900. É uma cidade que investe muito dinheiro pra se tornar uma cidade modelar. e representar, enfim, essa riqueza profunda do café que vai aparecer nas fotografias de Ginsley. Avenidas, parques, grandes construções públicas, né? Mas, claro, sobretudo essa ideia da cidade sadia, né? Que, enfim, hoje nós precisamos reinventar, né? Que seja capaz de enfrentar essa doença e as próximas que virão, né? Porque, com os desequilíbrios ambientais do mundo se acentuando, né? Com o crescimento das áreas quentes e úmidas, claro, as epidemias vão se reapresentar.